Hoje, galera, pra quem não sabe, pra quem tá perdido aí e caiu de paraquedas Hoje faremos o torneio qualificatório da Kalalas Cup, galera Neste torneio, classificarão 16 jogadores Onde desses 16 jogadores aí, passarão 4 jogadores pra próxima etapa E um torneio esse da classificação da Kalalas Cup Que totaliza 83 mil reais de premiação Tá, agora que eu vi, galera, Mohamed Contapedro, ai meu Deus Tamo junto, Rodrigão, é nóis Ai meu Deus, olha só essa partida, Clã Agora que eu fui ver, mano Mohamed vs Pedrão Subi o brasileiro mais próximo de classificar Vambora, hein? Tinha que ter, não tem como, né, mano? Tinha que se encontrar Ai, mano, ó, vamos subir o like aí, ó Pô, tem que passar desses mil likes, galera No torneio top desse, que isso Cadê o like de vocês? Pô, essa partida merece, não merece não Like, likezadas Merece, merece muito Vamos lá, vamos lá, galera, ó Pedro vs Mohamed Light Mohamed Light vs Pedro no TM Mohamed já colocou ali um guardião de gelo Pedro já ataca ali com a broca Pra cima daquela torre ali da direita Que ele já deu bastante dano Mohamed vai se defendendo ali com um fantasma real Vai colocando a rainha, já quer avançar Ótimo tornado do Pedrão Que dano foi esse? Mohamed Light, se você não sabe o que é perder O Pedro te ensina Aqui embaixo, 2493 Lá em cima, 519 Por enquanto, Pedro Esse tornadinho do Pedro ali Foi quase como predício naquela rainha Mohamed já adianta ali um guardião de gelo Tá querendo dar dano ali em cima Conseguiu chegar com esse mineiro Já vem forçando o fantasma por ali também Olha o Pedrão já dando um tornado Puxando ali pra trás essa rainha Fazendo o jogo ali da rainha não ser produtivo Com o Mohamed Light, né? Vai conseguindo mais um dano também Que o fantasma aqui embaixo Colocou o veneno 23 segundos pra terminar esse jogo O Pedrão atrás da platificação O Mohamed também Vamos ver quem leva Falta apenas duas partidas Uma partida eu acho pra cada um, né? Essa é a penúltima partida dos dois jogadores Tá dando o Pedro do TM Na Bracte eles podem se enfrentar, hein galera? Fiquem por aí Porque essa aqui deu o Pedro Depois, na Bracte, pode se enfrentar os dois novamente Vai tentando fechar o jogo Mas não dá mais tempo de nada Ah, aquele da Pedrão Só dá ele contra Mohamed Light O Pedro é o homem que faz o Mohamed Light Sangrar e chorar Não teve jeito, rapaziada Pedro TM contra Mohamed Light É a fera brasileira Enfrentando a fera mundial E aqui é o seguinte, ó Depois dessa vitória Mohamed Light caiu pra 13º O Pedrão ficou em 15º Três minutos aqui, mano Pegando fogo que... Olha o Samuel, eu falei dele, hein? E eu falei do Samuel Vambora Na classificação do Samuel Que loucura, hein? Por que o nome do torneio tem Artube no final? Porque é o torneio que eu estou fazendo Por que tem Artube no final? Pra entender que o youtuber que tá fazendo esse torneio É o Artube Assim como todos os classificatórios De todos os youtubers que farão seus torneios Terão o nome deles no final Meu Deus do céu, galera Olha quem o Samuel pegou, galera Calma aí, né? Vamos fazer aqui a troca Ah, não, tá certo Tá na tela maior Olha aí, galera Olha aí, galera Samuel Bassotto versus Mohamed Light Valendo a classificação Talvez até pros dois, hein? Se o Pedro Se o Pedro Ele venceu do Mohamed Se o Mohamed Perde pro Samuel também Mano Dá uma ameaçada, hein? Dá uma ameaçada, hein? Samuel Bassotto aqui, ó Já jogando na parte de baixo Por enquanto Vai colocando o seu coletor Mohamed Light já prepara ali um ataque Avançando o fantasma pra cima Aqui dessa torre Do Samuel Que já coloca essa bruxa sombria Já deu aquele zap, né? Pra conseguir um dano a mais do Do fantasma Tem a morcegada ali na volta O Samuel não vai fazer nada Em relação a essa Bruxa sombria, não Ele quer a vantagem ali De elixir E já coloca seu gigante de trás Que qualidade de torneio, hein? Rapaz Vamos ver agora Ataque do Samuel Vindo de gigante Vindo ali de fênix Já coloca o pequeno príncipe O Mohamed Light focado Completamente se defendeu O Mohamed já deve ter pego Só nesse torneio aí Quantas vezes Esse deck, né? Colocou ali um fantasma Em cima do pequeno príncipe Aquela Rainha Vai fazendo a limpeza E já mandou um bom jogo Ali pro Samuel Olha só, hein? Vem atacando aí com o mineiro Vamos ver como é que se defende Aqui o Samuel Colocou um zap em cima Ali daquela Bruxa sombria O Samuel já veio com tudo Tentando esse ataque Já coloca o pequeno príncipe Por ali também Vamos ver como é que vai atacar Agora o Samuel Já que ele veio com o gigante Em cima daquela rainha Não vai sobrando muita coisa não Mas ele usa a habilidade Coloca ali O bombardeiro avançado Na ponte Vamos ver se dá o dano Não pegou Por enquanto aí o Samuel No prejuízo tá atrás, né? Vamos ver ali aquela rainha Fazendo a boa Pode usar a habilidade A qualquer momento Por enquanto não usou ainda Fez a ativação Maravilha de ativação Do Mohamed Light Vamos ver se o Samuel Nessa pressão Consegue finalmente passar Tomou ali um zap A torre ele vai ajudando Também a do rei Agora que tá ativa Por enquanto Samuel Bassuto Ainda no preju O Mohamed Light Pode tá eliminando O Samuel Caso vença Do brasileiro Inclusive o brasileiro Pode tá eliminando Também o Mohamed Tem fantasma de um lado Gigante do outro Vamos ver se se defende Só ignorou aquele fantasma Não quis saber não De fazer nada Com aquele fantasma Por isso ele toma muito dano Tem habilidade Ele sendo usado também Dá o zap Os dois jogadores Já vai colocando O bombardeiro ali Avançado Não consegue passar O Samuel Não consegue Passar De forma Nenhuma Impressionante O que tá Tendo domínio de jogo O Mohamed Light O Samuel já desistiu Galera Não desistiu Colocou ali uma flecha Agora desistiu Não tem o que fazer Talvez o Samuel Consiga puxar uma última partida Vamos ver como é que tá o torneio A gente já vai entrar Com a Bract Já vai entrar com a Bract Aí final E na Bract Passam apenas quatro Então é olho na Bract A partir de agora Vamos que vamos Então rapaziada Começa a classificatória A partir de agora Passam quatro jogadores São dezesseis Já foram mil Agora Caiu para dezesseis jogadores E temos nada mais Nada menos do que Pedro TM Na disputa É o único brasileiro Que conseguiu a classificação Contra ele É o Ninho Rubem Jogador aí Da Espanha Um dos jogadores Também Ídolo Lá na Espanha Dos amantes De Clash Royale Pedrão aí Trazendo a Broca Conseguindo já Dar um Um veneno De qualidade Pegou o valor Ali em cima E ele não traz Opa Agora que eu vi Está Está banido Aqui A torre Da Duquesa Para essa Para essa parte Da competição Ninguém utilizando Temos a volta Da torre da princesa Ah Pode ser o que Galera Pode ser Que seja O lance aí De Modo duelo Também Será Mano Eu Eu confesso Que Nessa info Eu acabei Deixando passar Não perguntei ali Se teria Esse lance aí De torres Né E estou vendo agora Porque já Na CRL A gente teve A torre da Duquesa Né Rolando Então Eu imaginei Que fosse ser Mais ou menos Como está agora Atualmente A CRL Mas Não dá Para usar Em modo Duelo Ah Modo Ah Por isso Né Por isso Da CRL Não teve É verdade Modo duelo Em game É só A torre da princesa Verdade Na CRL Não foi Modo duelo Em game Né Na CRL Foi Modo duelo Sem ser Em game Aí Podia usar A torre Dano 15 Então Essa foi Realmente A diferença P-T-M Vai colocando A broca Em cima Daquela Torre Ele já Deu Bastante Dano Está Na frente Rubensão Não quer Deixar Esse dano Acontecer Porém Vem O bombardeiro Olho Nesse Bombardeiro Bate Uma vez Naquela Torre Não pegou A segunda Faltou Ele pegou Uma vez Naquela Torre Aquele Bombardeiro Boa Tesla De qualidade Logo na hora Que ele precisava Ela estava Evoluída Pedrão Sabia disso Contra Sua própria Rotação Vai conseguindo Manter O dano De diferença Em relação A torre Do Rubens Mais uma vez Chegando Outra Tesla Colocou Outro Bombardeiro Para se defender Dessa vez Só tronquinho De qualidade Nem precisava Ter esses Goblins Mas ele Joga Safe Joga Tranquilo Tem aí A partida Na mão Por enquanto 1324 Versus 2514 Pedrão Já vai começando Colocando Um Mineiro Bombado Lá de trás Vamos ver Como é que o Rubens Vai ter a postura De jogo A partir de agora Indo ali Para o tempo Extra Indo ali Para a morte Súbita Atrás No duelo Pedrão Já vai colocando Bombardeiro Daquele lado Para conseguir Tirar aquela Perotécnica Um ótimo Bombardeiro Evoluído Sem pensar Em atacar Mas pensando Já na defesa Tirando de campo Aquela Perotécnica Também 761 Conseguiu Dar dano Mais uma vez Sempre que ataca O Pedro Dá muito dano O Rubens não está conseguindo Segurar Esse ímpeto Do Pedrão Que já dá um Predictaço O que é isso O Pedrão Já pede para sair Rubens Que já toma Esse predict Naquele corredor Já pode Inclusive atacar Mais uma vez Vamos embora Pedrão É o Brasil Junto contigo É o único brasileiro Até aqui Classificado Para tentar Na verdade Classificado No nosso torneio Tentando disputar Uma das vagas São quatro No dia de hoje Aqui já vai levando A torre E a primeira vitória Veio para ele É Pedro Teme Um homem que não treme Não pega leve Jamais 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 1x0 Contra o Rubens E é Brasil Contra a Espanha Do outro lado ali Galera Está dando o Mohamed Nenhuma novidade Alguém super surpreso No nosso chat Vamos ver Esse último ataque Ele também do Ace O Mohamed Light Faltando 10 segundos Apenas Vai conseguindo Sua primeira vitória Lembrando que são Duas melhores de três Para poder se classificar Aqui o Mohamed Já garante Sua primeiro jogo Já faz a primeira vitória Contra o Ace Aqui embaixo Voltando aqui Para a partida Do Pedro Teme Contra a partida Contra o oponente Rubens Contra o Espanhol Já traz o que Já traz a morteirada Já traz ali A confiança Pedrão Teme Trazendo ali Depois de uma vitória Ele traz o que De mais De confiança Para ele Não tinha como Não jogar de morteira Em contrapartida O Rubens Trazendo um deck Usando um quebra-muros Não é tão comum Quebra-muros Com o Rei Esqueleto Confesso que eu fiquei Até perdido Quando eu vi Ali Mas já tem ativação De torre do Pedro O Teme O Teme vai ativando Ativando bem De mais Um deck bem diferente Do Pedro O Morteiro Lançado do Tornado Acompanhando o método Também Que realmente O método atual Tá muito doido Não dá para prever nada Vai colocando ali Vai colocando ali O Pedrão Aquele lançador Esse menino defensivo Do Rubens Foi suficiente Para o lançador Não chegar na torre E já força Do outro lado Ali Vindo com tudo Já colocou o Morteiro Enquanto se defende Também ataca O Teme já estava ligado Não podia deixar Esse bombardeiro pegar Ali Senão mataria Também aquelas arqueiras Por isso ele deu Aquele barril de bárbaro Aquele Espírito de Fogo Ele deu uma pauzinha Que foi suficiente Para a torre Já ter o alcance Ali no primeiro hit E aí o Espírito de Fogo Acabou nem batendo na torre O Pedro já estava até ligado Mais um ataque Vindo forte Vamos ver como é que O Pedro vai se defender disso Com o Tornado Puxa para trás Mata também aquele bombardeiro E pode continuar atacando Quem sabe Tem essa Fênix aí no jogo A gente sabe que tem que matar A duas vezes Então dá para aproveitar Só que nesse caso aqui O Pedro Deixou o Rubens Gastar a Elixir Vai começar o seu jogo Já preocupado com esses lanceiros Não pode deixar passar Coloca as arqueiras ali então Vamos ver se tem ataque Do Pedro finalmente Prefere começar respondendo Ali com esse lançador Lá de trás A partir do Do Mohamed aqui Deu uma bugada Não né Não está rolando Está rolando lá também Estava paradando ali Achei que tinha pausado Vai conseguindo dano Ali na torre do Pedro Do TM Usa ali A habilidade na hora Que o Pedro jogou Esse morteiro evoluído Mal momento ali De usar esse morteiro evoluído Opa Olha quem aparece Gigante elétrico Já estava preparado ali O Rubens Vai colocando a torre inferno Também Olha o perigo De chegar ali na torre Esse quebra-muros Mas conseguiu defender De arqueiras evoluídas Pesalizou um péssimo momento Ali aquele morteiro Complicou muito a vida dele Vamos ver se o Pedro Consegue recuperar esse jogo Colocou ali Colocou ali o morteiro Avançado O problema que vem Mais ataque ali Do Rubensão Deu um barril de bárbaro ali Conseguiu defender também Aquele Bombardeiro evoluído Vai ter que atacar o Pedrão Vai ter que vir com tudo Vamos ver se vai ser agora Por enquanto não Prefiro recomeçar Com as arqueiras Jogo complicado Para o Pedro Muita resposta que o Rubens Tem ali para o deck dele Já vai ciclando o veneno Sabendo que pega Naquela arqueira Vai pegar um pouco Ali do lançador também Pedro já avança Seu morteiro mais uma vez Vem o Mineiro Para tentar tirar de campo Esse quebra-muro Pega não só no morteiro Mas também na Fênix Então acabou sendo Uma boa defesa Por parte do Rubens O bárbaro que bate Do outro lado Vamos ver como é que defende Aquele Bombardeiro evoluído O Rubens Atacando dos dois lados Agora Fazendo o Pedro Gastar bastante O quebra-muro Quer chegar e vai bater O Mineiro segue batendo Dando bastante dano Já usa a habilidade Protegendo aquele quebra-muro Aquele quebra-muro não Aquele bombardeiro O lançador aparece Consegue limpar O problema é que o Pedro Não está tendo ali Um combo perfeito Do outro lado O Mohamed já dá um 2x0 O Ace ali já vai sendo eliminado Conseguiu passar no torneio Mas deu azar de enfrentar Logo o Mohamed Que quer se classificar hoje Aqui no torneio Do Artubão Vamos ver agora Chegando forte Aquele quebra-muro Bombardeiro por ali Também deu dano O Pedro conseguiu pegar Naquele barril de bárbaros Na confiança do Pedro Que é o morteiro Vai se complicando no jogo Toma um bom veneno Ali do Rubens Que consegue pegar Bastante valor 629, 601 aqui E caindo a sua torre É tempo extra agora Pedrão vendo com tudo Bom relâmpago Pode ser agora Boa oportunidade Vamos com tudo Pedrão estamos contigo nessa Cadê o tornado? Será que tem? Prefiro não jogar Colocou o lançador Protege aquele morteiro Defende do outro lado Para não bater Qualquer dano já é perigo Já vai colocando aquelas Deixa eu ver se tem outro Deixa eu ver se tem outro Outro jogando aqui Ó Vamos ver na verdade aqui Ó 2x0 do Akasa Nossa Droid tomou 2x0 Mano Ali Versus outro Mohamed Esse Mohamed Deu 2x0 no Ali Que que é isso hein E tá rolando aqui Vamos deixar rolando aqui Nessa do Furka mesmo Que ficou top 1 do torneio Vale a pena Aqui quem veio de morteiro Dessa vez Foi o Rubem Vamos trocando ali A porcar do Rubem Só jogão Rubem tá bem agressivo Mano O Rubem veio agressivo Pra cima do Pedro hein Rapaz O outro mandou um Que isso Mandou uma mensagem doida ali hein Vamos lá Pedrão É Brasil contigo nessa Vamos que vamos Pedrão aí começando Com essa pirotécnica Aqui de trás Por enquanto o Rubem Não responde a ela Coloca o morteiro defensivo Essa pirotécnica Ela vai ativar a torre Isso é ruim pro Pedro né Na verdade o Pedro Pode estar gigante já Então talvez Não influencie tanto Mas Sempre sobra aí Um fantasminha Pegando em torre E tal Que a torre do rei Já ajuda Vai colocar na habilidade ali Pedro colocou um pouco Antes do que ele deveria né Ele queria pegar dano em torre junto Também acabou não conseguindo Coloca esse pescador ali Puxa o gigante esqueleto Vamos ver ali Se consegue tirar de campo Essa torre vai ajudando né Até estranho a gente ver novamente A torre da princesa né Já que todo mundo tinha parado De usar a torre da princesa Nesse meta atual O gigante real vai pegando dano Olha aí aquela pirotécnica também Fazendo a boa Vai pegar lá na torre Aí deu dano Aí foi a qualidade do Pedro hein Conseguiu dar dano no pequeno príncipe Conseguiu dar dano na torre também Vai ter que defender o Goblinzinho ali Deixou bater 2037 contra 2428 Gastou bala de fogo Tá no perigo o Pedro aqui hein Vai ser complicando A porcada chegando Pode dar dano Pode pegar nessa torre Pegou ali um pouco 1519 na torre do Pedro Lá em cima 2428 Vai tendo clima de tensão aqui Pedro começou na frente Rubem Virou ali Fez o empate né E aqui ele tá na vantagem Pra quem sabe virar o jogo hein Vamos que vamos Pedro A torcida é contigo Do outro lado também tá 1x1 O top 1 ali O Fooker ficou ali 1x1 com o Under Bag Mas vai ganhando ali agora O Pedro vai puxando novamente Esse fio do gigante Vamos ver se ele consegue usar a habilidade Pra matar esses servos Exatamente isso Também pega o Morteiro na volta né Isso foi bom ali pro Pedro Vai ter que gastar uma bola de fogo aqui embaixo Preferiu o Fantasma Não gastar Fire Ele sabe ali que tem que aproveitar Principalmente de tropas ali na volta né Vai colocando ali o Pescador Vamos ver se esse gigante real vai passar Olha o perigo Tem ali a bola de fogo Exatamente o que ele faz Dá uma reiniciada Agora sim Pedrão Agora sim hein 1.607 contra 1.297 Aqui vai ser na emoção galera Aqui vai ser na emoção e na raça hein Mais uma vez colocando o gigante real Vamos que vamos Tempo extra Minuto 50 Coloca os esqueletinhos ali Já no Prediction Rubem Tá ligadão nesse jogo também Puxou o Pequeno Príncipe Isso foi muito bom pro Pedro Consegue o dano do gigante real Arthur bom real na arena Já conseguiu mais um hit Já deu uma flecha ali Não pegou no Espírito Elétrico Bom demais isso pro Pedro Atrasou ali Ameaçou e no Goblin Não foi não hein Pedro na frente nesse momento Vamos ver a porcada chegando Boa bola de fogo ali do Pedro Tentando defender isso A Fúria também veio no apoio Olha só o Pedro virando esse jogo hein galera Não usou a habilidade ali Eu acho que ele já tinha usado na verdade Não tinha muito o que fazer E agora tem uma boa oportunidade De atacar novamente O Ben já tá ligado Dá um zap ali Pra matar aquela pera técnica Vamos ver o Morteiro avançado Agora o Pedro aproveita bem demais Essa bola de fogo Já vem com a porcada também Gastou a bola de fogo lá em cima Tá perigoso isso aqui Vamos ver se consegue Defender o Pedro A porcada bateu Vai pegar na torre o Morteiro Não pegou na torre Esse voo Bom pro Brasileiro hein Agora vai colocando Esse gigante que ele é super avançado E serva por ali também Já dá uma flecha em cima da pera técnica Também deu zap Bom pro Pedro Ele gastou muito elixir nessa Coloca o Morteiro defensivo ali Vamos Pedrão A torcida é contigo A Fúria tá por ali presente também Vai conseguindo ali segurar Por enquanto Opa Vamos Pedrão Senhor 208 de vida O último ataque do Rubem agora hein Quase que o microfone cai Meu Deus do céu Que jogo é esse mano Aí ele emoçou na raça O Pedro colocou a parede Fechou o jogo E consegue avançar Rapaziada Que jogo foi esse mano Que jogo Parecia que o Pedro ia perder a partida Ele vai lá E consegue a virada 2x1 Pra cima do Rubem Vamos Pedrão nesse chat aí Rapaziada Vamos colocar o Vamos Pedrão nesse chat aí Único brasileiro vivo aqui na classificatória Da Artubão E garante aí Esse 2x1 Que qualidade hein Ó Só pra vocês entenderem galera Essa é a última partida de cada um Do torneio que fizemos hoje tá Quem vencer agora Tá classificado pra Kalalas Cup Quem vence agora Vai pra fase de grupos Só pra vocês entenderem Não tem mais uma chance Não tem dupla eliminação Nada É quem vencer agora Vamos lá então Pedrão versus o Kabar É Kabar que fala? Acho que é né Kabar Então quem vencer agora Tá classificado E aí galera Passa Ardentoso ou Mohamed? Pedro versus Kabar Vamos lá Pedrão Ele trazendo Um monte né Enquanto o Kabar Ele tá trazendo Um mineiro Zap Com flecha Pedrão trazendo Um gigante real Colocou ali uma boa habilidade Praticamente limpou Aquele príncipe Limpou não né Deu um daninho No príncipe Deu um dano bom na torre Vem com agora Um gigante real Vindo com tudo Vamos ver o Pedro Nesse ataque Se ele aproveita bem A torre bomba já limpa Aquela pirotécnica Ou seja Nem ativação de torre Teve Mas o gigante real Pode passar hein Mano Essa fura No gigante real Do Pedro Tá acontecendo Tá encaixadinha hein Tá colocando agora Um balão ali Forçando pra cima Da torre do Pedro Pedro tá A uma única partida De classificado Só precisa vencer Essa melhor de 3 Vindo com tudo Agora diminuindo também Olha o perigo Deu um bom zap ali O jogador cabar O gigante Quase leva Gigante não né O balão Quase leva essa torre ali Rapaz Que ataque Fez ali o cabar Pra cima do Pedro hein 1686 Contra 2111 Vai colocando ali Um monge lá de trás Pedro pode aproveitar Bem o guarda Desse gigante real Evoluído Já coloca uma torre bomba Ali sabendo Que pode vir Um gigante real Pirotécnica Evoluída na boa Dá um primeiro hit Ali naquele pequeno príncipe A flecha Deu um zap ali também Vamos ver a torre bomba Agora sim Pedrão Agora na qualidade Torre bomba Ele colocou novamente Já tem pirotécnica Vai colocando Aqueles guardinhas Por ali também Vai se defendendo Mas o Pedrão Tá conseguindo hein Mais um ataque do Pedro 713 Aqui Pedrão É forçar agora Mano É mais um gigante real Exatamente o que ele faz Viu no gigante real Vambora Pedrão Não tem torre bomba Boa Fire Pra acabar Quem sabe 506 199 199 E consegue o ataque Rapaziada Agora é só se defender Vem Balão Vem Balão Não vai não Não vai não Não vai não Sai Balão Sai Balão Olha só essa fúria Hum tá perigoso O Balão pode conectar Dois hits hein Ai meu Deus Ai meu Deus Que bola de fogo Do Pedro Ih bola de fogo O Balão Ia conectar Duas vezes Que bola de fogo Que fai Mano O Pedro conseguiu ali Mais uma bola de fogo No final Ele ciclou bem demais 1x0 o Pedrão Como é que tá a outra partida Mano Mohamed vs Ardentos Aqui tá dando Mohamed por enquanto hein 1589 Contra 2638 Gigante real Ele deu uma fire Na Tesla E o Mohamed defendeu Vambora É Carrá Se fala Carrá É isso Mas vai ser Acabar Porque ele vai Acabar Agora A bola de fogo Do Pedro Vamos lá galera Mais uma do Pedrão Vendo de Broca Vem ali Um Corredor Boa Tesla Vai ele Prendendo Esse Corredor De passar Foi muito bom Esse Terremoto Esse Ampeiro Conseguiu também Muito dano Corredor não bate Hum Bate mais uma vez Ali Vai ele Prendendo Esse Corredor De passar Foi muito bom Esse Terremoto Esse Ampeiro Conseguiu também Muito dano Corredor não bate Hum Bate mais uma vez Ali Caban É Caban É Caban o nome E lá em cima Deu Mohamed Vem balão Não Tava dizendo que vinha Tipo Tá vindo o balão É isso que eu quis dizer O balão tá vindo O balão tá vindo Só que foi nesse sentido De ver em balão Mas chum balão Pega fogo balão Ó Pedrão ali agora Nesse momento No prejuízo Caban Que a galera Falou no chat Tá conseguindo ali Ficar na frente Mas Na parte do anterior Ele também tava né Ele foi gênio Esperou o último segundo Pra não tomar Dano de morte Do balão Piro técnico Ele é evoluído Do Caban Passando agora O Mineiro Coloca também Um corredor Terremoto ali Sendo jogado Olha os goblins Qualidade Nos goblins Por enquanto Pedrão defende Hum Pergou ele Dando hein Perigoso momento agora Vai colocar mais uma tesla Esse bombardeiro do Pedro Ele tem que aproveitar Bem demais hein mano Vambora mano Bombardeiro lá em cima Já usa ali pra Olha a diferença né Um tentou E um conseguiu né Agora vendo com tudo A broca lá em cima Vamos ver como é que defende Aqui embaixo O Pedrão Já tentou um predite No Mineiro bombado O problema é que Não caiu ali O Caban Vamos ver essa tesla Se vai segurar Colocou ali O bombardeiro evoluído Conseguiu segurar E tá na frente O Pedro hein Esse bombardeiro Vai sendo defendido Caraca mano O Caban Ele tá perdendo Por tentar fazer Ativações de tuja Olha só isso hein Vai colocando A tesla evoluída Nesse momento O Pedro Pode aproveitar Que tem o Mineiro bombado Chegando um Cabroca Lá em cima Pra quem sabe Fechar esse jogo Olha isso Eita O tronquinho Errado O Caban Você acaba de acabar Caban Já vai tentando Ele não predica Se o Pedrão Conseguiu Acertou Coloca a Veneno Lá em cima Cadê o Tronco Cadê o Tronco Tem que jogar lá em cima Jogou aqui embaixo Pra defender o corredor Ele é calmo Ele é tranquilo Já era suficiente O Veneno Pra levar Pedro TM 2x0 Pra cima do Caban E está Classificado Rapaziada Aqui na classificatória Do Arthur Bão Pedro TM Se classifica E se classifica Bem demais Uma classificatória Que tinha Mohamed Samuel Bassotto Tinha aí Air Surf Tinha Wallace Tinha Lucas X Game Tinha só as feras O Pedro Se classifica Agora é a partida Do Mohamed Light O Ramud aí Jogando contra O Ardentos Ele conseguiu Colocar 1x0 O Ardentos Empatou Vamos ver Essa porcada Chegando Já vai dando Uma bola de fogo Errou ali O Príncipe Mas pegou ali Um bom Escolhito elétrico Boa do Mohamed Qualidade na defesinha Deixa eu colocar O chat aqui Pra eu perder É valendo vaga Pro Mundial Não Valendo vaga Pra Kalalas Cup Qual a próxima evolução Eu não sei Ardentos Merece passar Só por não ter perdido Nenhuma É né Não perdi Nenhuma no torneio Vamos ver Vamos ver ali Chegando agora O Mohamed Light Com o Gigante Aor Poluído Boa habilidade Ali do Do Monge Conseguiu aproveitar bem Será que passa E vai dar o dano Olha o perigo Os Dragonzinhos Vão passar E vai dar dano Olha esse dano Que conseguiu O Mohamed Light Agora 1.279 Contra 2.536 O Mohamed está muito na frente O Ardentos Ele jogou o torneio Ele não perdeu Nenhuma vez Aqui Na primeira classificatória Em D3 Ele deu 2x0 Ou seja Não tinha perdido também Quando ele chega Valendo ali A vaga Ele enfrenta o Mohamed E perde sua primeira partida Óbvio que ele ganha Na sequência 1x1 E agora Ele vem pro tudo ou nada Assim como o Mohamed também É tudo ou nada Pros dois É tudo ou nada Pros dois Quem perder Vai ter que tentar de novo Outra classificatória Quem vencer agora Já está classificado Vai chegando ali o Mohamed Light Trazando de trás Esses dragõezinhos Uma ótima pirotécnica Mano Essa pirotécnica É do Mohamed Eu acho que não é o jogo Vai colocando ali O gigante real avançado Predictou ali bem O Hum Tentou ali Opa Pelo menos na torre bomba Pelo menos deu qualidade Na torre bomba A pirotécnica Vem, 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 vem Queima, queima Queima o dragãozinho Nessa torre 19 segundos Aqui na classificatória Do Artub Passa Mohamed Light Passa Pedro ITM Que classificatória Tivemos nesse dia de hoje Rapaziada Com três coroas Aí pra fechar bem Vai ser três coroinha Naquele modelo Aquelas crocâncias Três coroas do homem Rapaziada Que classificatória Que a gente teve No dia de hoje Vamos todo mundo Deixar o like agora Tamo junto Obrigado de coração Tô nessa Aquele abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau